E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a abertura dos diálogos amazônicos que antecedem a cúpula da Amazônia. O evento vai reunir na semana que vem em Belém, no Pará, líderes dos países da região. É, Roberto, e são justamente esses líderes que vão discutir o que vai ser feito a partir dos diálogos amazônicos, que acontecem nesse fim de semana na capital paraense, com a participação de representantes do governo, da sociedade civil, de organismos internacionais, intelectuais, empresários, que debatem o desenvolvimento econômico sustentável da Amazônia. Quem já está por lá é a nossa enviada especial, Gabriela Noronha, que está acompanhando tudo de pertinho. A gente vai conversar bastante hoje com a Gabi. Boa noite. Quais as novidades por aí, Gabriela? Seu mesmo, Ana. Boa noite para você, Roberto. Uma boa noite a todos que nos assistem. Eu estou exatamente aqui na área de entrada do evento Diálogos da Amazônia, que começou hoje. E olha, na reunião inicial, mais cedo, os ministros que já estão aqui em Belém, discutiram sobre temas como racismo ambiental, combate à fome, à pobreza e também cidadania. Uma das prioridades do governo federal é debater propostas aí de crescimento econômico, aliado ao desenvolvimento sustentável para melhorar a vida da população dos amazônidas. Vamos assistir, então, uma reportagem que eu preparei sobre esse primeiro dia. A Amazônia é o lar de 38 milhões de pessoas. Além dos moradores das cidades, a floresta abriga indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E parte deles estará em Belém, no Pará, nos próximos três dias, junto com representantes do governo federal para discutir o futuro da região. A nossa ideia daqui de hoje até o dia 6, até o domingo, nós possamos discutir as questões que envolvem a Amazônia. Até domingo, questões como mudança do clima, agroecologia, proteção do território e segurança alimentar serão discutidos em espaços como esses. Os diálogos amazônicos devem reunir mais de 10 mil pessoas. Mais de 400 atividades e eventos foram planejados aqui para o hangar, centros de convenções e feiras. E também em outros pontos de Belém, como o campus da Universidade Federal do Pará. As propostas debatidas nos diálogos serão levadas para os líderes mundiais que participam da cúpula da Amazônia. Segundo o governo, o objetivo também é encontrar soluções para um desenvolvimento sustentável que atenda às necessidades dos povos que habitam a floresta. A defesa do ambiental é a defesa da própria vida também dos seres humanos. Então não há contradição. Nós temos, em toda essa região, 11 milhões de famílias que estão no Cadastro Único. E que honra a gente estar liderando também esse debate para combater o racismo ambiental. A gente sabe que os nossos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, são as pessoas que protegem o nosso meio ambiente. E não seria esse diálogo quanto mais democrático se não estivéssemos falando dessas pessoas. A gente sabe que os nossos povos indígenas estão no Brasil. Obrigado. Obrigado.